Olá, sou eu, o corretor Marcos Lacerda, aqui na cidade de Manaus. Hoje estamos aqui no condomínio Coral Gables, que fica aqui na Morado do Sol, um dos bairros bem conceituados da cidade de Manaus. Esse apartamento aqui tem 117 metros, três dormitórios, duas suítes e um quarto normal, duas vagas de garagem, 117 metros. Essa unidade fica no sétimo andar. Aqui você vai ter a churrasqueira, todos os projetados fixos vão estar inclusos na venda do apartamento. Cortina de vidro, climatizada, varanda está climatizada, luminárias, o gesso já também nessa parte. Varanda ampla, estou falando do condomínio Coral Gables, que fica aqui no bairro Morada do Sol, na cidade de Manaus. Em seguida aqui a sala de estar e jantar, todos os projetados fixos, muito bem conservados em estado de novo. Você vai ter também toda a parte de gesso e luminárias, a sala de estar e jantar e aqui a entrada social. Também tem essa área aqui climatizada. Estou falando de um apartamento com 117 metros. Agora vamos conhecer aqui a parte da cozinha. Um detalhe aqui que já tem uma porta para dividir aqui a sala de estar da cozinha. Aqui você vai ter fogão, a pia, sulgar, projetados fixos também. Além dessa janela aqui, que dá a maior entrada de iluminação dentro do apartamento. Seguido de uma entrada também, aqui auxiliar, já que já dá acesso direto à varanda. Você pode mostrar mais esse acesso, que já dá direto à varanda. Apartamento no sétimo andar, aqui no Coral Geibos, no bairro Aleixo. Aqui você vai ter esse espaço para colocar uma geladeira. Então você está vendo que é uma cozinha bastante ampla. Aqui no apartamento Coral Geibos, 117 metros. Então, como você consegue observar, cozinha bastante ampla. Olha só quanto espaçosa essa cozinha desse apartamento. Seguido aqui da área de lavanderia, da área de serviço, banheiro de serviço desse lado. Banheiro de serviço, espaço da lavanderia, todos os projetados fixos. E aqui você vai ter a entrada de serviço. Então, um apartamento bastante amplo, aqui no condomínio Coral Geibos. Agora em seguida vamos estar mostrando os dormitórios. Condomínio Coral Geibos, aqui na morada do sol. Amplo lavabo. Corredor, aqui vamos ter o primeiro dormitório. Primeiro dormitório climatizado, projetados fixos. O painel de TV. Eu estou falando de um apartamento com três dormitórios, sendo duas suítes. Duas vagas de garagem. Aqui no condomínio Coral Geibos. A primeira suíte, tá? A primeira suíte também. Com os projetados fixos, climatizado. E mais ali à frente você vai ter o banheiro da primeira suíte desse apartamento aqui no Coral Geibos. Agora vamos estar mostrando a suíte do casal. Banheiro. Também com blindex. Luminárias. E aqui o espaço da cama do casal. Climatizada e os projetados fixos desse outro lado. Então toda essa parte aqui é a parte do projetado fixo, né? Do armário dessa suíte. Vamos mostrar mais um pouco aqui do corredor. Então não perca esta oportunidade. Apartamento com 117 metros. Três dormitórios, sendo duas suítes. Duas vagas de garagem. 100% mobiliado. Aqui no bairro Morada do Sol. Em Manaus. O que é o corretor Marcos Lacerda. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.